Atualizando com a UCS, um programa do Campus Universitário de Nova Prata. Bem-vindos a mais um programa Atualizando com a UCS. E hoje nós vamos conversar com o professor universitário aqui do Campus de Nova Prata, o professor Renato Breitenbach, sobre quais as vantagens de ser um microempreendedor individual. Seja bem-vindo, professor Renato. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar hoje, então, sobre o microempreendedor individual. E para iniciarmos essa conversa, especificamente, o que é um microempreendedor individual? Então, interessante a sua pergunta. O microempreendedor individual, basicamente, é aquela pessoa que exerce as suas profissões de forma autônoma. por conta própria, seria a manicure, pedicure, massagista, seria o profissional que trabalha com alguma venda ambulante, o encanador, o eletricista, o pedreiro, enfim, essas pessoas que exercem atividades por sua conta própria e que por muito tempo ficaram na informalidade, recolhiam como contribuintes individuais do INSS e tal. Então, isso mudou com a figura do MEI, que hoje eles podem ter uma inscrição de CNPJ, como se empresas fossem, mesmo tendo essa atividade autônoma. Perfeito. E como surgiu essa institucionalização do MEI? Então, o microempreendedor individual, ele surgiu aproximadamente lá por volta do ano 2008, foi um projeto do governo federal que buscou trazer da informalidade aquelas pessoas que estavam, sim, trabalhando, prestando seus serviços e fazendo, enfim, suas atividades, mas que não contribuíam para a previdência social, nem tampouco apareciam nas estatísticas, eram pessoas que se sabiam da sua existência, mas não estavam no sistema. Então, não se tinha muito conhecimento sobre a realidade, sobre quem seriam. Então, a proposta do microempreendedor individual foi a permissão de que essas pessoas adentrassem no sistema e se legalizassem como contribuintes, como empresas. Então, elas receberiam o CNPJ para isso e teriam alguns acessos a créditos, enfim, que são próprios de empresas, pelo simples fato de se legalizarem. E para isso receberam alguns benefícios do governo. Claro que, inicialmente, a estatística falava, na época, em torno de 12 milhões de pessoas que, no Brasil, faziam parte desse, vamos dizer assim, desse universo da informalidade. E, claro, que se imaginava que a grande maioria desse público viesse para dentro do sistema. Até os dias de hoje, a gente tem aí em torno de um terço disso, de pessoas que se formalizaram. Então, claro, a gente pode ter uma superestimativa da quantidade de pessoas na informalidade lá atrás, dez anos atrás, quando da criação desse projeto. Ou a gente pode ter também uma aversão, uma não aceitação das pessoas a esse modelo, a esse sistema que foi criado, e preferem trabalhar, vamos dizer assim, na sua informalidade. Por exemplo, o caso de uma diarista, né, que trabalha com limpeza de casas, enfim, ela poderia vir para dentro do sistema. Mas, de repente, ela prefira trabalhar por conta própria, enfim, recebendo por hora das suas famílias e ficando dessa forma. Então, é muito particular de cada caso. daquilo que a pessoa, de fato, vai entender como interessante para si. E hoje, inclusive, aqui nesse programa, o objetivo é a gente esclarecer essas normas, enfim, esses benefícios ou não, de ser um microempreendedor individual. Perfeito. E quem sabe aí a gente até elucidar algumas dúvidas e contribuir com as pessoas. Então, quem pode se enquadrar nesta categoria são empreendedores ou pessoas que tenham essa veia? É, são pessoas que exercem suas funções de forma autônoma, como te exemplifiquei, né, algumas situações, mas essas pessoas não poderiam ter alguns limitadores. Por exemplo, ela já não pode ser sócia de uma outra empresa. Então, ela tem que exercer autonomamente, sem nenhum outro vínculo junto à Junta Comercial, Receita Federal, né, tem que ser uma pessoa que nunca se legalizou, ela não tem empresa registrada no seu nome. Então, vamos supor até um caso de uma pessoa que no passado tenha tido alguma empresa e deixou essa empresa lá parada por muito tempo, a chamada inativa, né, mesmo assim essa pessoa tem um registro ainda no sistema da Receita Federal, ela não consegue se inscrever como MEI, porque ela ainda tem um registro de uma empresa antiga. Se ela é funcionária de uma empresa e ela quer também ter o MEI, ela pode. Então, ela tem o registro em carteira de trabalho de um empregador e ela, de repente, exerce uma outra atividade no seu horário livre. E aí, então, ela legaliza através do MEI para ter a possibilidade de emitir notas fiscais ou de fazer a prestação, vamos assim, do serviço de forma legalizada para quem contrata. Então, a pessoa pode ter oito horas por dia de vínculo numa empresa e depois, quatro horas, cinco horas, trabalhar para si próprio num outro negócio. Então, ela pode ter o MEI. Então, basicamente, quem pode ser? Todas as pessoas que tenham uma das atividades elencadas no Portal do Empreendedor. Então, o ouvinte que está conosco aqui, né, o espectador pode procurar no www.portaldoempreendedor.org.br. E ali a gente tem a lista, em ordem alfabética, de todas as profissões. São mais de mil atividades. Então, certamente, nós não conseguiríamos aqui elencar todas as atividades. Mas são essas, né? São aquelas exercidas de forma pessoal e autônoma. E se esse microempreendedor individual desejar ampliar a sua equipe, é possível? Quais os processos? É possível. Ele contrata um funcionário, como qualquer outra empresa contrataria, mas ele tem um limitador. Ele pode, no máximo, contratar uma pessoa para auxiliá-lo. Então, é proibido, expressamente proibido, que o MEI tenha dois, três, quatro, dez, vinte funcionários. Ele só pode ter um funcionário. E aí vai pagar todo o salário da pessoa, os encargos normais sobre aquele funcionário. Se o negócio dele crescer, e é assim que se espera, e é assim que o governo espera, que ele comece com o benefício do microempreendedor, mas que depois ele avance para uma empresa microempresa, depois uma empresa de pequeno porte, e quem sabe depois até uma empresa ainda maior, ele vai, então, mudar da categoria de microempreendedor para uma empresa chamada microempresa, ou depois uma empresa de pequeno porte, ok? Nesse caso, ele sairia da tributação do microempreendedor e passaria a tributar um percentual sobre o faturamento da sua empresa. Ou seja, uma carga tributária um pouco maior. Por exemplo, o microempreendedor individual, atualmente, ele tem uma carga tributária reduzida, ele paga aproximadamente R$ 5,00 de imposto fixo se ele for um prestador de serviços, e ele paga R$ 1,00 de imposto fixo se ele for um comerciante. Então, aquele ICMS, que seria o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que ele pagaria normalmente numa empresa, que hoje ali, que está no estado, é 18%, sobre aquilo que vende, o MEI paga R$ 1,00. E o Imposto sobre os Serviços, que normalmente gira em torno de 3%, sobre o valor do serviço prestado, ele fica num valor fixo de R$ 5,00. Então, vamos imaginar que você tenha prestado um serviço de R$ 5.000 no mês de serviços, 3% seria R$ 150,00. E o MEI paga apenas R$ 5,00. Há um benefício muito grande em ser o microempreendedor para aqueles casos que se enquadram nessa categoria. Essa é uma grande vantagem, ainda mais para um profissional que é pequeno, financeiramente falando. E quais outras vantagens? Ele é pequeno. Ele é pequeno porque ele não pode ultrapassar no ano R$ 81 mil. R$ 81 mil, não necessariamente tendo que ser R$ 6,00, R$ 750,00 por mês. Ele pode ter meses que ele tem mais, meses que ele tem menos. O que ele não pode é ultrapassar o total de R$ 81 mil do ano. Mas claro que ele dificilmente vai constituir o microempreendedor exatamente no dia 2 de janeiro daquele ano. Ele vai fazer isso ao longo do ano. Então, pode ser que ele abra em março, em abril, em maio, em junho. Então, naquele ano da abertura, Lawana, ele vai respeitar a proporcionalidade. Então, se ele tiver, por exemplo, sete meses do ano, ele vai ter os R$ 6.750,00 do mês, multiplicado pelo número de meses que ele teve da Constituição. Para o ano seguinte, então, vai pegar o ano cheio e dar os R$ 81 mil no ano. Tem que cuidar dessa proporcionalidade. Senão, não seria justo. Imagina a pessoa abrir um microempreendedor individual em dezembro e fatura R$ 81 mil em dezembro. E no ano seguinte, ela teria o ano todo para vender também os R$ 81 mil. Então, não. Ela tem R$ 81 mil por ano, mas respeitada a proporção mensal, principalmente no ano da abertura ou no ano do encerramento. Então, veja bem, esse limite, ele não pode ser extrapolado. Você pergunta como é que o fisco vai saber, como é que ele vai tomar conhecimento, se você vendeu ou não os R$ 81 mil. Então, tem casos que o microempreendedor emite notas fiscais. Notas fiscais eletrônicas, que é um dos benefícios que ele tem ao ser microempreendedor, ele adquire o status de empresa. Ele recebe um CNPJ, ele pode ir no banco e abrir uma conta. Ele pode se inscrever e ter direito à emissão de uma nota fiscal da prestação do seu serviço. Ele tem direito a financiamentos para empresas, ele tem direito aos benefícios do SEBRAE, de consultoria. Ele tem direito à aposentadoria, tem direito a benefícios previdenciários. Tem uma série de benefícios. Mas como é que o fisco fica sabendo se ele está dentro ou fora desse limitador? Então, o fisco também tem algumas limitações em saber se o MEI fica ou não dentro. Por quê? Porque a norma, ela permitiu o seguinte, que você, enquanto microempreendedor individual, você só tem uma obrigação. Você não é obrigado a emitir a nota do serviço, mas se você emitir, o fisco vai saber pela nota. Se não, a única obrigação que você tem, através de um livro caixa, você tem que escriturar tudo o que você vendeu naquele período, para ficar dentro dos 6.750. Então, veja que o fisco não tem muita segurança em saber se o que foi anotado é uma verdade ou não é uma verdade. Mas tudo bem, vamos passar essa etapa. Vamos imaginar que o microempreendedor tenha emitido notas fiscais de prestação de serviço de todos os seus serviços prestados no ano. Então, ali o fisco consegue controlar para ver se ficou dentro ou não dos 81 mil. Mas a gente tem tido alguns relatos e algumas observações no mercado, na área tributária, em que os microempreendedores, como praticamente todos os empreendedores, hoje em dia, trabalham no cartão de crédito. Então, isso tem sido uma recorrência. Ainda mais com essas propagandas agora das maquininhas, das facilitações que a gente tem da maquininha de cartão de crédito, que conecta via smartphone, que você faz a conexão online a qualquer tempo, em qualquer local. Então, fica muito fácil para o microempreendedor. Ele vai atender você na sua casa e, para cobrança, ele vai passar o cartão de crédito. Aí ele vai sair da sua casa, ele vai atender uma outra pessoa, ele vai prestar o serviço e o acerto vai ser no cartão de crédito. E ele vai repetindo isso ao longo do período, do mês, do ano todo. Então, de repente, o movimento que ele vai ter na fatura do cartão de crédito, como um recebível de cartão de crédito, talvez seja maior do que o limite dos 81 mil do ano. E pela fatura do cartão de crédito, o fisco municipal consegue acessar essa informação e saber que você não é mais alguém naquela condição que atende aquele limite de faturamento. Não sei se é fácil entender assim. Totalmente. Então, é uma situação que o microempreendedor que nos ouve, inclusive, precisa estar atento, porque se ele ultrapassou o limite dos 81 mil, que bom. É um problema maravilhoso. É um problema maravilhoso. Ele passou os 81 mil. Então, a partir dali, ele não é mais um microempreendedor individual. A partir dali, ele é um empresário. Qual o próximo passo? Ele vai ter que abrir uma empresa no Simples Nacional. É uma empresa com outro nível. É uma empresa que pode ir de zero reais de faturamento até 4 milhões e 800 mil de faturamento no ano. Então, veja bem, o primeiro nível é de zero a 81 mil. Ele vai para uma outra empresa que é de zero a 4 milhões e 800. E aí, sim, vai gerenciar seu negócio naquela outra esfera. Só, claro, ele deixa de ter esse imposto, que é 5 reais sobre o serviço e 1 real sobre o comércio. E lá no Simples Nacional, ele passa a pagar um percentual sobre o seu faturamento. Então, o imposto se eleva consideravelmente. Proporcional aos ganhos também. Proporcional aos ganhos. E acho que cabe a gente informar ao nosso ouvinte, por exemplo, que o microempreendedor individual não tem obrigação legal de ter um contador. Ele pode se fazer tudo sozinho. Ele pode formalizar-se sozinho. Ele pode fazer a documentação dele sozinho. Pode imprimir as guias dele sozinho. Pode fazer a declaração anual sozinho. Pode fazer o encerramento dele sozinho. Ele não precisa do acompanhamento de ninguém. Desde que ele seja com conhecimento suficiente para gerenciar suas coisas, está tudo certo. Mas ele abrindo uma empresa do Simples Nacional, não. Daí ele tem obrigatoriedade de contratar um contador que seja o responsável pela escrituração contábil e fiscal daquela empresa. Então, naturalmente, a gente sabe, é um outro porte de empresa, mas as responsabilidades mensais e as obrigações mensais, elas tomam um outro vulto. Quer seja pelo percentual do imposto sobre faturamento ou pela necessidade de contratação de um profissional da contabilidade. Voltamos daqui a pouquinho entendendo quais são os benefícios e vantagens em ser um microempreendedor individual. Pós-graduação UCCS. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ucs.br e inscreva-se. Pós-graduação UCCS. Sua carreira em constante movimento. Estamos de volta com o Atualizando com a UCCS e hoje temos o privilégio de receber o professor Renato Breitenbach. E estamos entendendo um pouco mais sobre esse universo do microempreendedor individual. E aí, professor Renato, quais são as vantagens específicas, os benefícios em se tornar, em se formalizar? Acho que a primeira grande vantagem é você existir enquanto empresa. Você recebe um CNPJ. Você sai da informalidade e passa a ser conhecido, então, por quem é o seu fornecedor e mesmo o seu cliente. É como se fosse uma certidão de nascimento. É, praticamente isso. Você nasce enquanto empresa. Então, você pode ter acesso a compras, por exemplo, de produtos que você precisa para a sua prestação de serviços, né? Porque você tem um CNPJ. Talvez algumas empresas não forneceriam se você fosse uma pessoa física. Então, é importante ter isso. A segunda vantagem, acredito que seja a questão da abertura da conta corrente em nome da empresa. E aí, você poder separar aquilo que é movimentação da empresa daquilo que é movimentação da sua pessoa física. Uma coisa são os seus gastos de casa, seus gastos pessoais, e outra coisa são os gastos e as receitas que a empresa possui. Então, é uma forma de você controlar, vamos dizer assim, os seus resultados, seus ganhos. Vamos imaginar um microempreendedor, ele abre uma conta no banco, todos os recebimentos que ele tem ele coloca nessa conta, e todos os pagamentos de despesa que ele tem na empresa saem daquela conta. Então, aquela conta corrente vai ter, no final do período, vai ter um lucro. E esse lucro ele vai utilizar lá na pessoa física para pagar suas contas pessoais, né? Escola, enfim, aluguel, energia elétrica, telefone e tal. Então, é uma forma dele poder separar as coisas e ter um controle maior. Até como auxílio, né? De gestão financeira, vamos dizer assim, do seu próprio negócio, que a gente sabe o quanto importante é essa gestão financeira. Acho que um outro detalhe importante é que algumas instituições financeiras permitem que o microempreendedor individual tenha acesso a linhas especiais de financiamento. Então, daqui a pouco precisam adquirir algumas coisas, adquirir alguns utensílios para a sua prestação de serviços, financiar a compra de alguns bens. Então, é possível que algumas instituições financeiras tenham essas linhas de crédito favorecidas por ter essa condição. E acredito que, vinculado a isso, né? Outro fator importante é o acesso a informações, treinamentos, orientações do SEBRAE. Perfeito. Que é sempre um parceiro do microempreendedor, da pequena empresa, da empresa de pequeno porte, como fomento de negócio e desenvolvimento do país. Que objetivo é esse? É que o microempreendedor evolua e que ele se torne um empreendedor cada vez maior e que ele gere mais emprego e mais renda para a sua comunidade. Bem, fora esses benefícios, acredito que, para o microempreendedor, o maior benefício que ele tem é a possibilidade de uma previdência. Porque ele ficando na informalidade, ele nunca se aposenta. E ele estando dentro do sistema, do microempreendedor, a mulher consegue se aposentar, hoje ainda aos 60 anos, talvez tenha alguma mudança de legislação, e o homem aos 65. Então, mulher aos 60, homem aos 65. Então, se recomenda sempre que, tanto homens quanto mulheres, exercendo essa atividade, se preocupem também com a sua própria previdência. Vão se aposentar sempre por um salário mínimo. Mas vão ter uma aposentadoria. Então, isso é uma vantagem. No caso da mulher, se ela tiver algumas necessidades de benefícios, como licença maternidade, enfim, também ela estará amparada pelo sistema previdenciário brasileiro. Perfeito. Bom, mas aí, vou ter que pagar uma INSS? Quer dizer, isso vai ficar muito caro? Aí já, o MEI já passou a ser tão caro quanto outras atividades? Não, o governo pensou nisso também. Então, hoje você recolhe para uma pessoa normal, que não seja um microempreendedor, recolheria para o INSS, Lawana, em torno de 20% de um salário mínimo. No mínimo. Ok? Vamos supor que uma pessoa ganhasse por mês mil reais. Ela pagaria para o INSS 200 reais por mês. Se essa pessoa ganhasse 2 mil por mês, ela pagaria 20% dos 2 mil, pagaria 400. Se ela ganhasse 5 mil por mês, ela pagaria 20% dos 5 mil, ou seja, mil reais por mês. O microempreendedor, ele pode faturar até 6.750 por mês, e vai pagar sempre o valor fixo de 5% do salário mínimo, que dá 49,90. Então, uma pessoa que não é MEI e chegar em 5 mil, por exemplo, de faturamento, paga mil reais por mês. E o MEI paga 49,90. É uma grande desproporção, vamos dizer assim, entre o sistema tradicional e o sistema do MEI. Então, para aquele que se legaliza dentro dessa ordem, o que ele vai gastar por mês? 49,90 da sua própria previdência, que não dá nem para chamar de imposto, porque é um benefício que ele vai receber de volta em aposentadoria, ou em algum outro benefício no futuro. E ele paga um real, se for comerciante, e cinco reais se for prestador de serviço. Então, se ele for uma pessoa normal, com a previdência, mais o serviço, mais o comércio, ele pagaria no total, no máximo, 55,90 reais por mês. O que me parece, assim, sem grandes comparações, uma grande vantagem para esse contribuinte. Estava aqui escutando o senhor e analisando os benefícios, segurança, votado para a previdência. Já estava pensando em abrir. Existir, pois é, sempre é bom considerar, mas existir, está legalizado enquanto empreendedor, seja pequeno, forte. E o que leva, de acordo com o teu olhar mercadológico, o que leva as pessoas que estão nessa condição não usufruírem desses benefícios, não se legalizarem? Bem, então, pode ser o desconhecimento, Sim, é uma causa, né? Talvez nunca ouviram falar isso, enfim, não sabem exatamente como funciona. De repente, pensam que começa com 49,90, depois pode subir, enfim, né? Talvez seja a tradição, talvez seja aquela herança que a gente carrega do passado, né? De que, enfim, é melhor ficar na informalidade, daí eu não sou conhecido, então, daí também nunca vão poder me cobrar isso ou aquilo, né? Ou pode ser mesmo por outros interesses, né? Talvez a pessoa pode ter os seus interesses pessoais e não querer isso, né? Aí é o direito de cada um, né? De querer continuar na informalidade, enfim, sem ter a legalização nem no meio. Não se preocupa com a aposentadoria, não está preocupado com cobertura previdenciária, né? Vai trabalhando autonomamente e está tudo bem, né? Então, tem três condições aí, três possibilidades, entre outras que, de repente, alguém possa nos trazer aqui, mas basicamente é isso, tá? Voltamos em instantes entendendo um pouco mais do perfil do microempreendedor individual. Pós-graduação UCS. Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-graduação UCS. Sua carreira em constante movimento. Voltamos com mais um bloco do Atualizando com a UCS com o professor Renato Breitenbach. E agora nós vamos entender quais são as obrigações do microempreendedor individual. E aí, professor? Então, a primeira obrigação é pagar o imposto em dia, né? É o básico, né? É, sem dúvida. Pagar a contribuição previdenciária, o imposto dele, que sai uma guia única, né? Aqui é do DAS. Ele já pode, inclusive, em janeiro, imprimir todas as guias do ano. Já fica com um agendamentozinho ali das guias. E segura ela. Só vai pagando nos vencimentos, né? Certinho. Então, a primeira obrigação, sem dúvida alguma, é o recolhimento tributário da sua obrigação. Depois disso, ele tem a obrigação de acumular uma informação, fazer uma anotação, uma espécie de um livro caixa, de todas as movimentações que teve. Todas as vendas que fez ao longo do ano. Mas isso ele pode fazer em casa mesmo, sem necessidade de aconselhamento e de orientação e acompanhamento de um profissional da contabilidade. E a outra obrigação que o MEI tem é a entrega de uma declaração todo ano. Como se fosse a declaração de imposto de renda, por exemplo. Não é esse o nome, mas... Analogia. Por analogia. Só que o prazo dele é bem dilatado. Ele tem entre janeiro do ano seguinte e maio do ano seguinte. Então, vamos dizer assim, você passa todo ano agora 2019, como microempreendedor, e aí a partir de janeiro de 2020 até maio de 2020, você tem que fazer essa declaração. Ela é feita também através do portal do empreendedor. Então, é portaldoempreendedor.gov.br. O importante é a gente reforçar que é o .gov, tem o .com também. Então, esse é um site oficial, é do governo federal, e ali dispõe de todas as informações e o passo a passo para que ele possa fazer a legalização. Ótimo. O que acontece aí, Lawana, é que às vezes o MEI começa a sua atividade, ele é um microempreendedor, ele está fazendo uma determinada atividade autônoma e se legaliza, e aí ele é chamado de uma empresa para prestar um serviço com carteira assinada. E aí ele acha que o fato de ter o registro na carteira assinada é isenta daquela geração que ele fez lá. Não, ele fica em débito. Então, se mudou os planos dessa pessoa, se ela era um microempreendedor e agora ela deixou de ser um microempreendedor para ser um empregado de uma empresa, ou um funcionário público, ou alguma coisa, ou sócio de uma outra empresa, ele precisa baixar aquele microempreendedor que ele fez. Encerrar. Encerrar. Tem que esgotar aquela relação que ele criou. E ninguém criou para ele, foi ele que criou essa relação. Porque quando ele abriu o microempreendedor, ele gerou os débitos a partir da sua criação. Então, se ele não vai no sistema e não informa que ele não quer mais ser um microempreendedor, para o sistema ele continua sendo esse microempreendedor. E continua gerando essa obrigação tributária. Então, não é incomum a gente receber a procura de algumas pessoas que estão com um ano, dois anos em atraso nas suas contribuições, porque talvez não sabiam, porque, enfim, não se deram conta desse detalhe. Achavam que simplesmente parando a atividade, não recolhendo mais as guias, já era o suficiente. E se a pessoa fica em atraso, fica em débito, ela tem que buscar uma formalização disso. Então, ou você quita essa obrigação à vista, ou o governo até te permite fazer um parcelamento. Em até 60 vezes, desde que a parcela mínima não baixe de 50 reais. e corrigido com juros e multa. Então, quer dizer, aí você vai estar pagando juros e multa sobre algo que você poderia ter evitado se tivesse tido esse cuidado. Então, a dica que a gente deixa aqui para o nosso espectador também é que, no caso de ter constituído um microempreendedor individual e não ter mais interesse na continuidade, que faça o encerramento no site do portaldoempreendedor.gov.br. Havendo dificuldades, claro, então aí procure um contador da sua confiança, ou pode também, Lauana, procurar o Núcleo de Apoio Contábil Fiscal, que é da UCS Nova Prata, e que a gente atende aí algumas pessoas nessa categoria do microempreendedor individual, assim como também atendemos as entidades sem fins lucrativos. Depois falamos um pouquinho sobre isso. Mas, especificamente ao microempreendedor individual, se algum deles tiver dificuldade de formalização, ou de regularização, ou mesmo de encerramento da sua inscrição, nós podemos auxiliá-lo. Aqui no Núcleo Contábil e Fiscal da UCS Nova Prata. Ótimo. Falamos também que o Núcleo Contábil Fiscal, ele auxilia as entidades sem fins lucrativos. Então, às vezes, tem algumas entidades aqui no município, um time de futebol, um clube de amigos, enfim, algumas entidades que foram formalizadas, possuem estatuto social, fizeram inscrição no CNPJ, mas há muitos anos não atualizam as informações do cadastro da Receita Federal, não entregam as declarações em dia, no site da Receita Federal, e aí estão com pendências, estão com multas e tal. Então, também o Núcleo Contábil Fiscal auxilia essas pessoas a regularizarem essas entidades. E, se for o caso, até encerrarem, se for o desejo das entidades. Perfeito. Então, estamos aí para esta função. Bem, com relação ao microempreendedor, me parece que esgotamos o assunto, acho que ele fica diminuído, quando a gente traz com alguns detalhes, ele é um assunto simples e sem pedido, mas que talvez possa auxiliar as pessoas que estão aí conosco. Nós queremos aproveitar esse momento que estamos aqui para reforçar com as pessoas o nosso vestibular de verão, tradicional vestibular de verão, que vai acontecer agora no dia 8 de dezembro. Exato. Então, as inscrições encerram no dia 4 de dezembro, alguns dias antes, e as pessoas podem buscar, claro, simpatizando com esse assunto do microempreendedor, ou da tributação, ou dos fatores previdenciários e tal, simpatizando com esta área, que é a nossa área de trabalho, falando agora aqui como coordenador do curso e como professor também do curso de contábeis, fazer o vestibular para ciências contábeis, que exatamente vai trabalhar nesta área. assessorando as pessoas e as empresas a se legalizarem e recolherem os seus tributos de forma legal, de forma correta, e o menor tributo possível, além de assessorar as empresas em formação de preço de venda, cálculo de custos, análises orçamentárias. Mas, então, o curso de contábeis auxilia o empresário à sua melhor organização e à maior economia. melhor organizar-se para ter um melhor resultado e também para ter a melhor economia tributária. Perfeito. Nós tivemos aqui o professor Fernando e ele disse uma frase que me marcou, que o curso de ciências contábeis ultrapassa os limites dos números, ele envolve também comportamento humano. Então, eu penso que tira a gente do senso comum e achar que vai apenas estudar números, estuda-se também comportamento. É claro, a gente trabalha com números. Naturalmente, trabalha-se com números. Naturalmente, quem vai para a contabilidade gosta de números. Seria incomum se não fosse assim. Mas somos uma ciência social, não uma ciência exata. E dentro das ciências sociais, temos esse envolvimento com empresas, com pessoas, com os mercados, temos esse entendimento do entorno. Então, por muitas vezes, extrapolamos essa questão do número em si para um fator mais amplo, que seria o comportamento do empresário, comportamento da empresa, comportamento dos colaboradores como um todo e o que isso impacta no desempenho da organização. Perfeito. Então, muito obrigada pela sua presença, pelas explanações. Certamente ajudou a ampliar a percepção de muitas pessoas que ainda não estão legalizadas e aqueles também que estão. Então, seja sempre bem-vindo para abordar outros temas tão interessantes quanto esse. Legal. Nós é que agradecemos e estamos sempre à disposição para o que necessitar. Obrigada. Obrigado. Então, como sempre, deixe aí o seu comentário. Nós podemos trazer outros temas que sejam do seu interesse também. Até a próxima. Atualizando com a UCS Um programa do Campus Universitário de Nova Prata Pós-Graduação UCS Faça sua especialização ou MBA na mais completa estrutura de ensino da região. Conecte-se ao mercado com professores altamente qualificados e mais de 70 opções de cursos. Saiba mais em ux.br e inscreva-se. Pós-Graduação UCS Sua carreira em constante movimento.